Bem pessoal, vamos lá. Esse é o tutorial geral sobre a atividade e finalização do curso do Santo Ivo Press. Preciso que vocês leiam essas instruções e também as rubricas. Temos nessa tarefa três corpos para cada um. A da Fanfic, a do SP Travel Guide, Registros de Processo, que é um documento, e o site do Santo Ivo Press, além, é claro, dos tutoriais. Bem, vocês devem se organizar com os grupos antigos e também com os grupos novos. E a forma de organização é a responsabilidade de vocês. Bem, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar nesse link do Santo Ivo Press oficial e perceberem que agora tem uma homepage, vou pedir para vocês não mexerem nela. E logo, ao lado, tem grupos de reportagem, que são os grupos que a gente montou nas últimas semanas. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Dentro do Santo Ivo Press, os grupos vão adicionar os trabalhos feitos com cada orientador. É importante que vocês leiam esta parte. Releiam tudo o que postaram, identifiquem trabalhos e decorem aquilo que ainda está inacabado. Na aba grupos de reportagem, insiram organizadamente todos os trabalhos feitos no segundo semestre. Identifiquem títulos desses trabalhos, escrevam uma caixa de texto explicando brevemente o que foi feito com cada trabalho, com cada orientador e nomeiem também os orientadores de cada produto final ali anexados. Então, basicamente, vocês vão utilizar esse espaço de forma livre com o grupo. O grupo 1, então, vocês podem dividir a tarefa entre vocês ou vocês vêm aqui e trabalham juntos. Mas tem que ter todos os trabalhos que a gente fez no segundo semestre. O trabalho que fizeram comigo, o trabalho que fizeram com o Ronan, o trabalho que fizeram com a Nubia barra Sandra e com a Dani. Identifiquem esses trabalhos e criem aqui em inserir caixa de texto explicando rapidinho cada trabalho. O restante do site já está organizado aqui. Eu vou pedir só para vocês passarem o olho e conferirem se as coisas estão nomeadas, se tem alguma coisa inacabada. Eu acho que não, mas como vocês são os autores, é necessário que vocês entrem lá e indiquem isso. Tudo bem? Por exemplo, aqui em livros, quem fez esse trabalho aqui? Quem fez essa postagem? Não está falando o nome de quem fez, por exemplo. Isso é importante que tenha. Ok? Ok?